Estamos no dia a dia com Deus especial 10 mandamentos e já estamos chegando no final. Hoje nós entraremos no nono mandamento, só estamos a dois mandamentos do fim. E esse, como todos os outros, é muito importante. Está em Êxodo capítulo 20, no verso de número 16, diz assim, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No que consiste esse nono mandamento do decálogo? Bom, primeiro ele estava ligado ao contexto judicial. Em um tribunal, eu não deveria ser, ou não deveria fazer, pronunciar um falso testemunho em uma ação judicial. Diante desse tribunal, eu deveria dizer somente a verdade, nada mais que a verdade, nada além da verdade. Mas é óbvio que o mandamento está para além do contexto judicial. É um mandamento que proíbe a mentira. Não dizer falso testemunho contra o meu próximo, também implica não semear mentiras envolvendo pessoas ou situações. Porque Deus quer aqui proibir o pecado da mentira, que é um dos pecados mais graves de toda a escritura, acredito você ou não. E por incrível que pareça, é um dos pecados mais comuns entre os cristãos. Como se mente no nosso meio. Como as pessoas usam a mentira, a inverdade, para justificar suas faltas ou para se livrarem de apuros. A mentira tem sido uma marca de muitos dentre nós. E não deveria ser assim. Porque nós somos a embaixada da verdade. Nós fomos chamados para falar a verdade. O nosso Deus é o Deus da verdade. Jesus em João 14 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, a verdade absoluta. A verdade revelada de Deus, trazida a nós. E pra você ter uma ideia da gravidade desse pecado, do pecado da mentira. A Bíblia, em Apocalipse 21, classifica algumas categorias de pecados ou pecadores que não herdarão os céus. E são oito, me parece que apenas oito. E dentre elas estão os mentirosos. Tamanha é abominação aos olhos de Deus, é esse pecado. A mentira. Porque a mentira, o Senhor dá a ela, a origem, a Satanás. João 8, 44, diz que ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Porque fala o que lhe é próprio e é mentiroso e pai da mentira. De modo que ao mentirmos, estamos nos associando ao pai da mentira, que é Satanás. E estamos em flagrante desacordo com o pai da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E a mentira hoje entre o povo de Deus, ela é cometida, praticada por mera conveniência. Ela é como um mecanismo, um acessório usado aqui no bolso da camisa, que quando conveniente ou quando convém, é usado. Atrasou em algum, em algum, em algum evento, usa mentira, conveniência. Furou o pneu do carro. Faltou do trabalho por alguma imprudência, estava doente, usa mentira por conveniência. Falhou em algum dever. Ah, não estava me sentindo bem. Usa mentira por conveniência. E é assim entre as pessoas. Vendem a verdade por qualquer coisa. Abrem mão, comprometem com muita facilidade. Então mentira serviu de um instrumento de conveniência. Quando oportuno, apropriado e conveniente, as pessoas mentem. Não deveria ser assim. Jamais. E por que o Senhor considera a mentira um pecado tão grave? Apenas verbalizar uma palavra que não é verdadeira. Porque a mentira revela o caráter do indivíduo. Por isso ela é grave. Portanto, a mentira não é só uma palavrinha que não é verdadeira ou mentirinha. Ela revela a condição do coração. Porque o que diz a boca, o coração está cheio. Os mentirosos são mau caráter. Eles precisam mentir porque falham em dezenas de áreas. São deficientes como pai, marido, mulheres, profissionais. São trapaceiros, desonestos, preguiçosos. Enrolados. E a mentira é só a consequência dessa falta de caráter. A mentira é usada exatamente porque eles não conduzem as vidas deles corretamente. Me diga uma coisa. O Senhor Jesus, ele mentiu alguma vez? Não, porque ele é Deus, ele nunca pecou. Sim, mas não é só por causa disso. Jesus vivia uma vida tão reta e correta que não havia necessidade alguma de mentir. Ou seja, o caráter reto, obediente, fiel, temente de Jesus, Jesus não dava a ele nenhuma oportunidade de precisar mentir. Entendeu? Então, a mentira, infelizmente, revela o caráter dos homens e das pessoas. E para terminar, a mentira também muitas vezes revela a covardia, a incredulidade e a superficialidade da fé de muitos. Por que muita gente mente? Porque não tem coragem de dizer a verdade. Porque a verdade vai lhes custar algo. Porque a verdade pode gerar perseguição. Porque a verdade pode lhes tirar algum benefício. Então, muitos mentem por medo, por covardia, de enfrentar a oposição, o castigo ou as consequências. Por isso, mentem. Queridos irmãos, esse é o nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Somos o povo da verdade. Somos chamados para falar a verdade. E jamais cometer nenhuma mentira. Para expressar, sim, o nosso temor ao nosso Senhor. Primeiro, andemos de modo correto, digno, íntegro. Para que não necessitamos mentir. E quando formos pressionados, acusados. E uma sentença for dada a nós, por causa da nossa fé. Que não recuemos. Aprofessemos. Em espírito e em verdade. Honrando o nosso Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, homem e mulher verdadeiros.